Beleza? Como aqui pra mais um vídeo, e hoje galera, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa incrível série Gênesis, gente, eu sei que vocês gostam muito de Gênesis, então quem gosta tem que deixar muito like nesse vídeo, tem que se inscrever no canal, tem que ativar o sininho, fazer todas essas coisas pra eu saber que vocês realmente gostam da série, beleza gente? É muito importante. Mas aí que tá, hoje estamos aqui de volta para o nosso mundo normal, né? Não sei se vocês sabem mais o último episódio, a gente foi lá parar numa dimensão chamada Atom, né Pedro? Que tinha um negócio, tipo, uns faraó malucos, uns negócios doidos, até que a gente conseguiu pegar um monte de coisa, mas deu muito trabalho pra encontrar as pirâmides. Ai, tô suando até agora, Pedro. O que foi, Pedro? Oxe, você falou, eu ri, né? Ri aí, galera, ué. Eu não vou falar nada, Pedro, não. Eu não vou falar nada. O que é aquilo? Tem um polvo com um chapéu? O que é aquilo, Pedro? Um polvo, eu quero aqui, chapéu, hein? Me dá aqui, chapéu. Lá vai o Pedro. O Pedro é assim, gente, ele vê as coisas, já vai querendo, ó, já vai roubar o negócio do bichinho, ó, judiação, vai lá. Olha lá, vai matar mesmo, não mata. Matou, roubou. Ô, Bacon, agora eu tenho um chapéu novo. Agora eu tenho um chapéu com microfone, agora eu vou gravar todos. Não quero saber, não quero saber. Ele tá, tem um microfone, ele quer gravar. Nossa, eu vou fechar a porta. Pedro, você está proibido de entrar na minha residência. Mas, enfim, gente, eu preciso falar pra vocês que eu tenho que procurar a minha assistente de palco, que vai ser hoje horrorosa, né? Porque eu preciso colocar vocês lá no cantinho dos inscritos. Mas é aí que tá, eu não sei onde é que foi parar. Isso aqui me lembra uma coisa, muito boa. Também. Ô, o que que é isso aqui, Col? Tá, tem um menino. É, pig neutro, pig neutroinho. O que que é isso, Donatello? Não, Pedro, não mata o pig neutro de novo. Ele matou de novo. Nossa, gente, o Pedro, ele é do mal, ele mata os bichinhos dos outros. Eu não acredito, cara. Nossa, Pedro, por que que você fez isso? Não pode fazer isso. Olha, gente, meu Deus do céu, hein, Pedro. Ele ri ainda, tá vendo, Doni? Você vai comer a carne dele. Ah, já saiu fritinho até. Saiu até frita, Jesus amado. Come a carne dele, Pedro. Deixa eu falar pra vocês, quando eu começar a ter bichinho de estimação aqui, eu não quero que ninguém mate, não, viu? Quem matava bichinho de estimação vai ser banido da série, assim que funfa, entendeu? Ai, o Pedro me bate... Ele tá com um bicho de estimação, ô, Col. Nossa, o Pedro não é amigo, gente. O Pedro não é dos amigos. Ô, Donatello, deixa eu falar pra você, amigo. Eu queria falar pra você, ó, que nós temos um canto especial no qual as pessoas entram e ficam muito felizes, sabia? Não, é canto especial dos amigos. É canto especial dos amigos. É uma piscina? Tipo isso, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Você vai entrar aqui, vai correr direto e vai pular, mas tem que correr direto, entendeu? Tem que sair correndo. Vai, corre. Tá, pula. Piscina, piscina, piscina. Cara, que isso? Não, 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 não. Pedro, não. Pedro. Nossa, eu odeio o Pedro. Eu odeio o Pedro. Ô, você me trollou. Não trolei, não. Ah, vem pra cá, Donate, vem pra cá. Dá até pé. Ai, gente, olha aqui. Esse é o Valdomiro, pra quem não conhece, gente. O Valdomiro, nessa série, ele está aqui fantasiado de hora de aventura, entendeu? Então, ele vai se aventurar com a gente. Né, Valdomiro? O Valdomiro é aquela pessoa que tudo vê, né, gente? O Valdomiro é a pessoa mais bonita da série. Não tem ninguém que supere a beleza do Valdomiro, mas aí que tá. Donatello, você vai ser minha assistente horrorosa de palco, então eu quero que você fale, né, enquanto você vem. Ô, Cole, mas por que que o... Como é que é o nome do cara que cuida do cantinho? Valdomiro. Por que que ele tá de... Hora de aventura? De roupa de dormir. Não, roupa de dormir. Não é roupa de dormir. Nossa, Donatello brotou aqui, ó. Donatello, você tava bugado, você tava desaparecido pra mim, mas enfim. Eu não sei por que que ele tá assim, entendeu? Não, isso aí é roupa da hora de aventura. Por que que você tá falando que é roupa de dormir? Não pode falar isso. Ah, não é roupa de dormir, não? Não, é roupa da hora de aventura. Ah, os olhares dele são bem encantadores, hein? É, viu? São olhares penetrantes. Mas vamos lá, gente. Eu quero colocar mais duas pessoas. Na verdade, eu vou colocar três. A pedido de tanta gente, eu já decidi colocar três pessoas. Porque, meu Deus, só é muita gente que quer participar aqui do nosso cantinho dos inscritos. Mas aí tá, gente. Pra vocês participarem, basicamente, vocês só precisam mandar o nome de vocês aí nos comentários. Os dois primeiros, colocarem os nomes aí, entendeu? E colocar nome, sobrenome, bonitinho, direitinho. Serão aqueles que vão participar do próximo episódio, né? Vai ser no próximo episódio, vai ter outro cantinho dos inscritos. Então, eu vou ir colocando vocês cada vez mais. Então, tem que ser os dois primeiros, tá? Se colocar depois, não adianta. E tem que ser em Gênesis, tá? Não adianta colocar em Pirâmide e outras séries que eu gravo aí. Porque lá eu não vejo, beleza, gente? Mas é que tá. Dona Belo, assistente de palco horrorosa que hoje está com fantasia de... O que que é isso? Tartaruga? É uma tartaruguinha ninja. Horrorosa, tartaruga. Mas, enfim, né? Vamos lá. Que é o nosso primeiro inscrito de hoje. O primeiro inscrito de hoje é o Lucas Antunes. Lucas Antunes. Muito bom. Vou colocar a marinha Lucas Antunes. Muito bom. Agora eu preciso tirar isso aqui, né? Porque é Stanzinho. O que que é essa criatura? Tá vendo? Ai, meu Deus. Uma girafinha. Ele sempre faz arte. Ele sempre faz arte. Eu não gosto do Stan. Parece o Pedro. É que o Pedro também tá fazendo. Quer dizer... Não, sem falar. O que é isso? O que, Cole? Tô pensando que aqui é o quê? O Pedro tá escrevendo tudo. O Pedro tá aqui é o gazarra? Querendo fazer bagunça aqui? Chama o Valdomiro. Valdomiro, dá um jeito pro Pedro. Caramba. Ai, 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 Cole. Ai, ai, sai daqui, Dona Belo. Vamos lá, vamos lá. Não, tem queimado o ferofofó. Queimado o ferofofó. Muito bom. Ô, Pedro. Dá pra você parar. Ô, Pedro. Os inscritos ficam muito bravos quando vocês fazem isso. Não pode fazer isso no cantinho dos inscritos. Aqui não é bagunça, não. Então, tô tentando que abrir a placa, você tá reclamando? Não, você estava colocando, tá? Todo mundo viu. Comenta aí, gente. Se ele tá tirando ou colocando a plaquinha. Comenta aí, tá vendo, Pedro? Depois eu vou comentar agora. Então, vamos lá. Quem é o nosso segundo inscrito de hoje? O segundo inscrito é o Vitor Hugo. Vitor Hugo. São dois nomes. Isso. O que foi, Pedro? O que você caiu na minha cara que eu não entendo? Não, que eu tava vendo se você é muito parecido com o Valdomiro mesmo. E era mesmo. Não, nada a ver. Nada a ver. Será, gente, que eu pareço com o Valdomiro? Talvez o tom de pele pareça um pouquinho, entendeu? Mas, tipo, o zóio não. O zóio não tem nada a ver. O olho azul e eu não tenho o olho que tudo vem, entendeu? Ah, tem cinco. E hoje vamos colocar o inscrito brinde, né? Quem é o nosso inscrito brinde de hoje? É o Gabriel Pereira. Gabriel Pereira. Muito bom, gente. Eita, não coube. Pera aí, que eu preciso. Nossa, mas é burro mesmo, hein? Coloquei. Beleza, gente, vamos lá. Ó, eu queria mostrar pra vocês também outra coisa muito especial, né? Porque, gente, ninguém tá mandando mais desenho, entendeu? Eu tô ficando triste com isso. Porque, tipo, vocês têm que mandar desenho. O único que mandou o dinheiro, o dinheiro não, o desenho, foi o Miguel Rocha, né, gente? Então, eu coloquei aqui no cantinho especial, que é no meu quarto. Então, é o seguinte. Quem manda desenho pra mim lá no Twitter ou no Instagram, vocês podem escolher aí, nas minhas redes sociais. Vocês podem mandar lá pra mim. Eu vou colocar aqui no cantinho especial dos inscritos, tá? O cantinho especial é esse aqui, gente. Que, tipo, é do meu lado, entendeu? É aqui no meu quarto. Então, eu vou dormir aqui, olhando para o nosso inscrito que tá fazendo coisa aqui. Por que você está colocando Donatella e Pedro? Vocês não mandaram desenho pra mim? Ai! Pedro, você colocou meu nome como assim? Calma aí. Com o Cole. É, tem que colocar gente, entendeu, Cole? Cole. Já que o Pedro, ele matou o Pig Neutro, nada mais... Calma aí que deu um problema aqui. Hip Pig Neutro. Você não vai colocar Hip Pig Neutro dentro do meu quarto, né, Donatella? Mas ele morreu, Cole. Eu vou ser obrigado a matar o Donatella. Não, Cole, calma, 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 que é o Hip Pig Neutro. Ah, é com ponta. É com ponta, Donatella. Ô, gente, vamos dormir, porque, tipo assim, né, esse... Essa noite, entendeu? Não gosto de noite. Vamos, Cole, bora dormir. Donatella, eu vou quebrar tua cara. Ah, mas Cole, eu não tenho caminha. Você deitou do meu lado, Donatella. Vai, Pedro. Aí foi. Eu deitei já. Mas, meu Deus, Cole, eu esqueci de decorar aqui. Tem que decorar ainda. Tem que decorar, deixar bonito. Gente, o Pedro, ele manja a decoração. Você já foi lá, criatura. Ai, cara, de novo? Eu não acredito, cara. O que eu faço agora? Ai, meu Deus, gente, pra quem não conhece, esse aqui é o cantinho do cachigo. Quando a pessoa fica aprontando muito, ela vem pra cá. Aí deixa os itens todos aqui e vai pra lá pra prender, porque é assim que funciona aqui. Gente, eu não sei se eu mostrei pra vocês, uns episódios atrás, mas aqui nós temos uma sala de baús, né? Aqui eu fiz questão de colocar essas nossas coisas que a gente conseguiu... Pedro. Não fui eu, Cole. Tem cheio de coisa que eu vou pegar, hein? Vou pegar... Ai, ai. Para de se fazer. Vocês estão roubando. O paciente do deserto. Eles estão roubando. Gente, um trabalho pra encontrar os itens. As criaturas vão lá e roubam. Eu ajudei você, Cole, vai. Eu vou mandar vocês. Essa aqui, gente, nada mais é do que a armadura dos deuses, né? Então, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui eu trouxe de lá também. E vou colocar aqui a armadura dos deuses. Essa aqui é a armadura azul e dourada, né? Tem até a espada, a picareta aqui, ó. Será que é boa, gente? Não sei, Cole, mas ó, eu podia ficar com a befeira. Olha que top, eu gostei. Azul. É mesmo, combina com a cor do meu olho, olha lá, Pedro. Olha a minha, gente, a roxa. Não, Tony, eu vou fazer o seguinte, já que não tem armadura pra você, amigo, tipo assim, você pode querer voltar lá depois, se você quiser, pra pegar a armadura igual a nossa, entendeu? Trabalho pra caramba, pegar o traço, não tem noção. Mas aí que tá, nós temos aqui duas espadas. Você prefere a espada verde ou a espada azul? Prefiro a armadura do Pedro. Na hora que ele estiver distraído, eu vou pegar e dizer... Ô, Donatello, sabe o que que é, Donatello? O quê? Eu não ia contar pra você, entendeu? Mas quando eu tava lá, eu tava lá e peguei algumas coisas pra você. Ó, tá vendo, gente? O Pedro pega a sua escondida. Não gostei. Tá, olha aqui, ó. Um peitoral e uma calça. Ah, eu quero mais, eu quero mais, Pedro. E tem esse arco também. Tô, tô. Então, aqui eu tenho essa espada, essa espada aqui, tem duas espadas na real. Vou mandar a verdinha pra você. O Donatello vai ficar, tipo, restart, entendeu? Colorido. Nossa, eu tô lento, véi. Caraca, eu fico uma pesadão. Ah, é feito... Nossa, esse arco tem esse efeito? Não sei se é o arco ou a armadura que é muito pesada mesmo. Não é pesado. Esse aqui eu fico, mas é rápido, na real, ó. Ah, é o arco, é o arco. É o arco. Nossa, que arco legal. Ô, Donatello, você podia me dar esse arco, entendeu? Tipo, pra eu usar. Como assim? De leve, assim? É do Donatello. Eu dei de presente pra ele. Donatello, você vai fazer desfeita? Toma aí, pega logo esse negócio. Nossa senhora! Não, não, eu não fiz nada, Pedro. Aê! Eu só preciso da flecha. Eu queria fazer... Gente, sabia que eu nem lembro como é que faz uma flecha? Nossa, velho, eu tô lento até agora. Nossa, então esse negócio é bom mesmo, hein, gente. O negócio é bom pra caramba. É a armadura? Deixa eu tirar em você, Kô. Deixa eu tirar em você. Ai, ai! Ele deu a pontapia só, Donatello. Oi. Eu tô achando que é a minha armadura que deixa lento. Eu quero fazer um teste na sua. É a sua, deixa ela rápido, não deixa? A minha, eu tô com velocidade, entendeu? Não, me empresta o arco. Me empresta o arco. Ah, Pedro, cuidado, cuidado com esse arco. Não, eu só quero ver se... Ô, 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 vocês estão começando a me enganar. Pera aí. Esse aqui é o Pedro e esse aqui é o Donatello. Não, eu sou o Pedro, quer dizer... Ah, deve, deve. Gente... Ah, vai, ó. Deixa eu ver. Pá! Não. Então, a minha armadura, ela deixa pesada, porque ela deixa melhor. Deixa eu ver. Drop ela aí pra mim, pra eu testar ela pra ver. Ó, gente, essa armadura aqui foi a que eu achei mais bonita, né? Mas todas elas são a armadura dos deuses do Egito, entendeu? Então, o negócio aqui é doido. Eu gostei muito, Pedro, dessa armadura aqui, entendeu? Ah, realmente, você fica mais pesado. Só que eu acho que ela tem mais proteção, ó. Deixa eu ver. É, então. Ela tem reflection, regeneração 1, balance... Eu não sei o que é isso, tá tudo em inglês. Mas essa aqui não é muito boa, não. Toma, Pedro, não quero não. Muito obrigado. Ela dá poder, gente, olha só. A minha dá regeneração. Esse peitoral, em específico, ele dá regeneração. Mas tem o peitoral, a armadura que deixa a gente imortal. Não sei se você sabe, né? Que é a Thermaline do Power Jeans. Eu acho que é muito melhor. Eu tenho ela aqui, ó. O peitoral de Thermaline. Então, eu consigo regenerar, tá vendo? Só que eu acho que fica mais bonito, gente, se a gente usar tudo junto, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui a espada também. E também tem a picareta. Vamos ver se a espada é boa. Nem dá dano. Nossa, dá um de dano no Pedro. Pedro... Olha, a minha é mais bonita, hein? É, a sua é mais da hora, Pedro. Empresta pra eu ver. É. Não, mas a minha armadura é mais forte. Eu acho que a minha armadura é mais forte. Ah, é mais forte? Deixa eu ver. Ah, a sua armadura é mais resistente. Com certeza. Deixa eu ver, ó. Isso aqui tem emolation, não sei o que é isso. Agilidade. É, eu não tenho regeneração, não. Visão divina eu tenho. Que legal. Dá pra enxergar a noite. Isso aqui dá quanto de dano? Ah, dá cinco. O Pedro, o Pedro é tão velho que já tem visão divina, já. Verdade, hein? Meu Daniel, meu Daniel. Ó, Duratelo, me respeita. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero testar um pouquinho dessas armaduras. Então, eu tinha visto que tinha, tipo, uns templos, né? Agora, galera, eu quero começar a explorar um pouco dos poderes que a gente pode ter nesse modpack, né? Aqui tem o mod do Avatar. Aqui tem outros mods que a gente consegue fazer coisas que dão poder pra gente, né? Então, é isso que eu quero começar a explorar. Eu vou seguindo mais ou menos nessa direção aqui. Vocês estão vindo atrás de mim? Eu tô indo, tô indo. Eu quero botar de topaz pra ficar mais rápido. Ó, Pedro. Aqui estão. Eu já sou mais rápido por natureza. Então, ó. Esse aqui é um templo que a gente já veio, que o Pedro fez o regaço. Dropou o Pedro e Stasex. Meu Deus do céu. Eles spawnaram. Ô, Dona Teles, colocaram aquele minério troll, aquele diamante troll, e droparam aquele monte de formiga, transformando tudo a madeira em coisa. Acabou com o negócio. Meu Deus. Eu não quero saber dele, não. Não vi nada, não. Ah, não vi nada, não. Tá bom. Então, ó. Vamos passar por aqui, que se eu não me engano, tem templos pra lá. Eu queria templo do fogo pra ser real, né? Porque, tipo assim, eu vou ser o dono do poder do fogo nisso daqui. Então, a gente pode escolher, eu quero ser o do ar. Mentira, eu quero ser o do... Eu quero ser o da água, pra combater o fogo. Então, né? Eu tinha visto um vídeo aí do Pedro, não sei, entendeu? Que o Donatello, ele aprendeu o poder do ar. Mas por que o Donatello aprendeu o poder do ar? Ó, parou. Como o Donatello? Não respira fundo, Donatello. Não respira fundo, Donatello. O Jacob, vai. Olha, gente, sabe por quê? O Pedro fica zoando o Donatello, falando que o Donatello tem um narigão. Fala mesmo. Mas ele tem, ué? Eu não tenho, não, gente. Eu fiz uma edição lá, eles ficam achando. Mentira. Ô, Donatello, você tem o seu Instagram? Eu tenho, mas eu não tô postando foto ainda, mas eu vou começar a postar. Então, gente, porque, tipo assim, o Donatello tem Instagram, se você quiser ver com a cara do Donatello, aí vocês tirem suas próprias conclusões. Se você acha que ele tem um narigão, se você acha que ele não tem, entendeu? Deixa eu pegar aqui. Olha, tem pergaminho aqui. Isso aqui é o quê? Da Terra? É o da Terra, co... Eu gostaria de ser da Terra, então, hein? Deixa o Donatello... Ai, que massa. O que é esse negócio que eu peguei? O quê? É meio que um dinheiro deles? Não sei pra quê. Pra que serve, Pedro? Você que manja. Eu não lembro. Olha, isso aqui parece que é dinheiro. A gente ainda não tá preparado ainda pra começar de verdade a usar os poderes desses percaminhos, né? Eu vou tentar começar a fazer todo esse processo pro próximo episódio, porque daí a gente vai decidir qual elemento vai ser de cada um, entendeu? Então, por exemplo, o meu é fogo, o Donatello vai ser ar porque ele rouba oxigênio. Tô brincando. O Pedro disse que vai ser Terra, porque o Pedro é tipo um planeta Terra. Ah, é esse mesmo! É esse, então toma isso aqui, ó. Tô brincando. Olha o que eu achei. Vaca dourada! Não, não mata... Bolsas parente, co... Ô, vaca não pode matar vaca. Não pode matar essa vaca, co... Ô, e maçãzinha dourada. Eu queria uma esquina da maçã do capiroto, mas enfim, ó. Então, é o seguinte. Qual que você vai escolher, meu, Doni? Qual que você decidiu, Ciro? Eu vou escolher o de ar mesmo. De ar? Então, combinou com você. E o Pedro de Terra, que também combinou. Eu vou ser o de fogo. Então, cada pessoa que entrar aqui, por exemplo, ainda tem o look pra escolher, tem o estanzinho ainda. Então, a gente vai ver o que cada um vai ficar, né? Porque, tipo, a gente precisa saber. Porque depois eu quero fazer ainda um combate de magia, entendeu? Não de magia, mas combate de poderes. Vamos ver quem é o melhor de todos pra poder soltar os poderes aqui. Quem é que vai vencer de todo mundo, beleza? Porque é o seguinte, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. E eu espero, de verdade, que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa muito like pra mim, que é super importante, pra eu saber que vocês gostam de Gênesis, tá? Não esquece que vocês podem deixar sugestões do que eu posso fazer na série, né? Vocês que mandam. Então, o que vocês pedirem, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, demorou? Não esquece também de passar no canal do Pedroca, Gordin, e também do Donatello, Tartaruga, Nariguda, que vocês podem... Não esquece de passar no Instagram dele pra ver, né? Porque é estragando dele, porque estraga tudo, mas enfim... Rima da tumba, o faraó voltará pra tumba. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.